Gostaria também de complicar a minha saída do PSD para o PMDB. Estou saindo do PSD para o PMDB e eu não podia deixar a minha família. Isso já é para mim que falaram antes. Tinha que acompanhar minha sobrinha, minha irmã, que é a minha amante, a Cinta Lúcia. Meus sobrinhos também, de muito ligativa, minha tia já veio em um momento de dificuldade. Estou indo para o PMDB para se juntar com a minha família. Nunca me vendi, nunca me toquei a esta casa, sem o teu reivindicado, motivo de benefício para a minha cidade. Estou pronto aqui. Na hora que o cidadão me procura, minhas portas abertas. Abre 5h da manhã, só para a gente pede o dia da noite. Meu telefone é ligado 24h. Liga para mim de manhã, de tarde e de noite, de manhã, das 2h e 3h da manhã. Estou pronto para servir o meu povo, porque eu fui o leito nesta casa. Agradeço a toda a população e que é difícil que me colocaram nesta cadeia para me apresentar. Estou representando. Tenho certeza que muitas coisas ainda precisam se liberar. Mas nós vamos soltar para cá em 2017 para me apresentar o povo. E para lutar o prefeito Maronço, administrador de cidade, muito aberto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.